Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó Vale o chão, vale o chão, vale o chão 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 Eta menina braba, ela escula, xa, na dança, ela vem, no estilo Maginata Eta menina braba, ela escula, xa, na dança, ela vem, no estilo Maginata Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Banda assim, ó Vai, vai, vai Deu pique Deu pique Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamo assim, ó Vale o chão, vale o chão 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 Eta menina braba, ela escula, xa, na dança, ela vem, no estilo Maginata Eta menina braba, ela escula, xa, na dança, ela vem, no estilo Maginata Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Banda assim, ó Vai, vai Vai Deu pique Deu pique Deu pique Deu pique